A Nosfera é a mente-espaço do tempo interior que se estende infinitamente dentro do futuro galáctico. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E queridos e amados Kinks, hoje a gente vai entender um pouco melhor o porquê que o dia 29 é 0.0 Hunabiku no calendário galáctico. O calendário galáctico tem um entrelaçado sistema de harmonias matemáticas que são gerados pelo entrosamento do ano solar de 365 Tis e o ciclo galáctico de 260 dias, criando um ciclo solar galáctico de 52 anos. E este ciclo revela os ciclos de tempo quadridimensionais que se sobrepõem a nossa viagem tridimensional em padrões harmônicos cheios de significado. E é com este mapa sagrado de tempo que podemos explorar a progressão diária do que o Dr. José Guelles chama de ordem sincrônica e chegar a compreender a interligação das nossas vidas como um significado inteiramente novo. A precisão deste padrão de 52 anos não permite a inserção arbitrária de 29 de fevereiro, como uma solução para um ano bissexto. A noção de um ano de 366 dias é totalmente incompatível com a arquitetura galáctica deste padrão de 52 anos. O calendário galáctico, 13 luas, 28 dias, é uma perfeição harmônica que reflete e é sincronizado pela ordem sincrônica. Este é uma ordem de realidade puramente quadridimensional. E a sua perfeição da cromática harmônica se estabelece através dos ciclos de tempo em que estão em harmonia absoluta com uma realidade de dimensões mais elevadas. Por essa razão, dentro do seu próprio sistema, o calendário de 13 luas, 28 dias, não reconhece o dia 29 de fevereiro, porque iria perturbar e colocar fora de sincronização este calendário com os ciclos das dimensões mais elevadas. No entanto, conta este dia como 0.0 ou na Bicu. Este dia, a cada 4 anos, se dá justamente entre os dias 22 e 23 da lua galáctica. E pode ser visto como um dia fora do tempo extra, que não é um dia da semana, lua ou giro galáctico. Daí o 0.0 Rona Bicu. Este é um dia especialmente espiritual, desde que Rona Bicu refere-se tanto ao centro da galáxia, como ao Supremo Criador, o doador de movimento e medida. Palavras de José Argoelis. E embora o dia 29 de fevereiro não tenha uma assinatura galáctica, como um dos 265, foi dada esta afirmação galáctica. 0.0 Rona Bicu. Eu coordeno com o fim de potencializar. Enumerando a totalidade, eu selo o cosmos da unidade. Com o tom galáctico do vazio, eu sou guiado pelo próprio poder duplicado. Eu sou o ativador de todos os portais galácticos. Entra por mim. Em La Cache, eu sou o outro você. Gratidão por assistir esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo e assim conseguimos despertar mais e mais pessoas para este movimento tão lindo da nova terra, da nova era, de uma nova consciência. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se de deixar o seu comentário. É muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gai. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.